A análise do crânio mostra que o Camptossauro tinha olhos maiores e, relativamente ao corpo, um cérebro muito maior. O Camptossauro parecia atuar como vigia, enquanto o blindado Estegossauro provia a força muscular. É possível que o Camptossauro e o Estegossauro ficassem juntos para a proteção mútua. Num mundo onde o perigo estava sempre presente. O Camptossauro anda foi trabalhando para o trabalho de Kelly Olfurtado. Frente a Cácerol no início do vídeo, mas também estava encontrando o Cácerol. A Cácerol no início do vídeo de novo. O Alossauro, um caçador furtivo de uma tonelada e meia que tinha uma mordida letal. O mundo jamais conhecia um predador como ele. Mas após perder o elemento surpresa, agora se via ante da perspectiva de morrer de fome ou encarar o gigante mais bem protegido do Jurássico. Virtualmente inexpugnável por trás, só restava o predador tentar atacar o Estegossauro pela frente. Apoio 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 As evidências de encontros como esse são incríveis. Os fósseis achados em 2005 unem diretamente esses dois animais incríveis em batalhas, revelando sinais inconfundíveis de lesões. Numa placa dorsal de um estegossauro, foi descoberto uma mordida em forma de U.